oi e fala aí galerinha beleza quem tá falando aqui é patrick game seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje tá vocês net effect então se você gostou deixa o like aí e bora para o vídeo bom então vamos lá e lembrando que eu tô postando vídeo hoje e vai ter sair mais dois vídeos então mano tá muito louco e espero que vocês gostem de verdade e é nóis vamo lá o que o que o que você acha que você está fazendo o que o que o que o que você disse que é o seu cinto está reportando uma doença faz parte do que você está infectado se eu não aplicar o antirkerio você vai ser Um Um deles. O centro do centro está bem perto. Vamos lá aqui. Lembrando que vai sair vídeo novo mais tarde. Então, acabando esse aqui, vai ser mais vídeo novo. Abaixa aqui. A gente está ativando. A gente está ativando. A gente está ativando. Um permissão de ativar. Um permissão de ativar no propósito. A gente está ativando. 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 Doente. E... Vai ser meio ruim de gravar. Porque minha voz está meio... Roca. Assim. Você pode perceber. Basta. E... Basta. E... Vamos aqui. Vamos aqui. E... Vamos aqui. Vamos ver que a gente vai sair. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 minha voz e se inscreve no canal porque vai ter 20 todos os dias e vamos ver como que vai sair também alguma coisa vamos carregar nosso sangue ali oi 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 e aí o que venho aqui a galera não posso morrer porque só agora o que é que é a senhora? Ouvi-la A senhora A senhora O que é que é a senhora aqui infelizmente morremos aqui pessoal mas calma vai te vai ter outra chance aí então vamos estar aqui lembrando que vai ser ela vai ser lançado dois vídeos aqui além disso é um muito louco esse é o primeiro de efec que acontece aconteceu aqui no canal então se você não sabe acontecer muitas coisas no canal anterior que eu tinha de gamer e que não deu certo e eu estou repostando para relembrar os gamers que aconteceram aqui no meu canal e nesse ano é muito louco aí que aconteceu muitas coisas novas aconteceram aí no meu canal anteriormente e vocês vão gostar espero que vocês realmente curta aí esse daqui foi um dos primeiros vídeos é eu postar aqui no canal mano foi dos primeiros que eu gostei que deu bastante visualizações no meu antigo canal e só que não deu muito certo porque não vi a quantidade de inscritos corre certo e que eu queria e também tava dando muito certo que as pessoas não tava se inscrevendo como além desse aqui que já estamos estão se inscrevendo é bom mano as pessoas se inscrever porque isso motiva a gente que é criador de conteúdo e também quem querendo ou não ajuda bastante no crescimento do canal dependendo que você se mata se mata para ter um conteúdo bacana para vocês aí de casa estão assistindo agora é isso facilita o o criador né e também é importante né vocês estão tão presente sempre no meu canal aqui e ajudando a divulgar como sempre e aí e aí e aí a a e aí a e aí o o o o o o Ok, explodir. É, infelizmente a gente morreu por pouquíssimo tempo e o cara me matou nós, então vamos lá, vamos passar dessa fase aí. Lembrando que vai ter só três tentativas, porque senão não vai dar tempo de postar no canal. E vamos lá. Vamos aqui. Que a sorte esteja a nosso favor. Isso. Que a sorte esteja a nossa. Que a sorte esteja a nossa. Que a sorte esteja a nossa. Aqui não é? Aqui não é? e é isso é mais forte que esperava galera estou muito forte do zumbi estão revoltado eu acho então vamos voltar aqui e também o pai e como é galera vou deixar para a segunda parte do vídeo porque senão vai ficar muito longo pra vocês aí vocês não vão querer assistir até o final espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa ela aqui até a parte 2 e falou